Música Perante você agora está um veículo feito por engenheiros suecos. Este caminhão exclusivo pode acelerar de 0 a 100 em menos de 5 segundos, graças ao motor Scania V8 de 1460 cavalos de potência. A aparência dele pode ser chamada de futurista. Segundo os criadores, os sistemas do caminhão são preparados para a introdução de diversas tecnologias híbridas. Na sua construção, foram usados materiais de alta qualidade, graças aos quais o veículo pesa 4.780 kg. Já o caminhão vermelho, que parece uma versão enorme da série Hot Wheels, é baseado no Scania T500. Sua principal característica é um motor marítimo biturbo que fornece cerca de mil cavalos de potência. Tal motor pesa 1.3 tonelada e possui um sistema de injeção de 64 válvulas. Já a velocidade máxima do caminhão é de 210 km por hora, podendo acelerar de 0 a 100 em cerca de 5 segundos. Muita atenção também foi dada ao design. Acabamento, estilo e outros trabalhos semelhantes levaram cerca de dois anos e meio para serem concluídos. E se você está se perguntando o que representa o número nas portas, nós respondemos. Este é o ano de nascimento da lenda do Tune Sven-Erik Bergendahl, cujo estúdio de design criou esta máquina poderosa. Os que amam voar sobre as ondas em barcos e lanchas definitivamente ficarão encantados com esta modificação. Depois de todas as atualizações, o motor de 11.1 litros funciona com combustível a álcool sem problemas. No entanto, é tão barulhento que a proteção para ouvidos obviamente será necessária. O autor do veículo comenta que seu pai também esteve envolvido na montagem. E a julgar pelo vídeo, ele tem mãos de ouro. A embarcação passou com sucesso na afinação e amaciamento. Será que os peixes ousam se aproximar deste barco? Não sabemos, mas alguns espectadores do vídeo ficaram encantados e expressaram a vontade de instalar tal motor em todos os tipos de máquinas, incluindo um cortador de grama. Vamos mudar de temática e passar para o mundo dos esportes e grandes conquistas. Diante de você agora estão as competições de corrida de arrancada ou as chamadas corridas de 402 metros. As velocidades aqui são exorbitantes. Por exemplo, a aceleração para 300 ou 400 quilômetros por hora é considerada comum. O recorde nessa modalidade pertence a um piloto chamado Sammy Miller. Ele conseguiu percorrer 402 metros em 3.22 segundos e o feito foi capturado em vídeo, mas por algum motivo não foi registrado. Portanto, a referência oficial é tomada por outro recorde de Miller de 3.58 segundos. Uma característica chave dos carros de corrida de arrancada é a confiabilidade. Durante uma corrida, eles podem passar por cargas enormes e não alcançar centenas de quilômetros. Portanto, muito aqui depende não apenas dos pilotos, mas também da mecânica. 7 anos de trabalho e 7 milhões de dólares foi quanto tempo e dinheiro investiu o empresário Mike Hara para criar este caminhão. Hara é conhecido por administrar restaurantes, shoppings, parques industriais e muito mais. Mas sua verdadeira paixão sempre foi a produção desses veículos e corridas. O caminhão pesado que leva o nome do deus escandinavo do trovão é movido por um motor V24 de 3.974 cavalos de potência. Sua velocidade máxima é de cerca de 209 quilômetros por hora e seu comprimento de 13.4 metros. É difícil dirigir Thor por causa do seu enorme ponto cego. E para melhorar a visibilidade no caminhão, foi necessário construir câmeras especiais. Ele costuma chamar bastante atenção por onde passa e difere de tudo o que já foi visto. Esse carro retrô de 1956 foi restaurado com sucesso pelos profissionais de uma empresa americana para restauração e resgate de carros. Esse modelo tem uma história gloriosa. Foi usado ativamente em corridas e graças ao motor Chrysler Hemi obteve muito sucesso. A restauração levou vários meses e algumas peças, como a da entrada de ar, tiveram de ser recriadas quase do zero. O tamanho das rodas traseiras é explicado de forma simples. São pneus projetados especificamente para corridas de arrancada. E a julgar pelo som do motor, o velho aí ainda é capaz de mostrar à juventude o que é velocidade de verdade. E por que não colocar um motor de tanque no carro? Num passe de mágica e o resultado está diante de seus olhos. O veículo de 4.3 toneladas é movido por um motor continental, que é usado em veículos blindados e já faz parte do tanque M47 Patton. O peso do motor é comparável ao peso de um Fusca Volkswagen, mas depois de todas as atualizações ele produz cerca de 1.200 cavalos de potência. O comprimento desse carro é de 6.4 metros, portanto seu dono deve planejar onde estacioná-lo. Obviamente, uma cópia exclusiva pertence ao famoso comediante e colecionador de carros Jay Leno. Aliás, quase todos podem andar neste carro, já que é apresentado no simulador de corrida Gran Turismo 4. Os desenvolvedores viram o carro por acaso e ficaram tão surpresos que o adicionaram ao jogo. Este Hot Rod foi produzido em 1932, mas graças à extensa restauração, é bastante digno de um papel em algum filme sobre corridas. O carro é equipado com um motor a gasolina de cerca de 300 cavalos de potência e um volume de 11,5 litros. O motor também é muito incomum. À primeira vista, pode parecer que se trata de dois V6 posicionados um atrás do outro. No entanto, na realidade é realmente um V12 com virabrequim e comando de válvulas. Para resfriar essa potência toda, dois radiadores entram em ação de uma só vez. Segundo os criadores, este é um dos maiores modelos que já tiveram de projetar. E para que o carro suportasse o peso do líquido de arrefecimento, foi necessário construir um reforço adicional. Se aventuraria em um desses? Aqui está uma moto personalizada construída por Chuck Beck, o homem considerado uma lenda entre os entusiastas norte-americanos de carros clássicos. A forma original se deve ao motor incomum, um V12 da Lamborghini. A moto é capaz de acelerar até 225 km por hora. Para uma condução confortável, o criador teve de instalar uma caixa de câmbio de um Volkswagen Type 3. O design foi feito completamente sob encomenda e Beck ficou muito satisfeito com o resultado final. Cada detalhe combina harmoniosamente no estilo geral, de modo que tanto seu criador quanto todos ao redor ficaram encantados. Assim que se começa a se mover, ela se comporta como qualquer moto comum, resume Beck. Desejamos boa sorte a ele em seus futuros projetos. Moto? Barco? Carro esportivo? Nada disso. Perante você está uma máquina de verdade para homens raízes. Esse trator é equipado com um motor V12 a diesel com mais de 800 cavalos de potência. O mesmo usado nos tanques T54 e T55. O trator foi criado na Suécia e devido a um motor tão potente, teve seu tamanho aumentado, mas permaneceu totalmente funcional. A parte ecológica, claro, está fora de questão, mas o trator certamente será útil se precisar desatolar ou rebocar alguns veículos. Em marcha lenta, pode alcançar 160 km por hora. E a todo vapor, até Mach 4. Brincaram nos comentários do vídeo. Esse veículo é um ótimo exemplo de como um carro antigo pode nos surpreender nos dias de hoje. A primeira versão dessa picape foi lançada em 1960, mas após o tuning, é possível restaurar sua aparência original apenas através da memória. O automóvel surpreende com um som incrível do motor e um design elegante. Apesar do fato de que restaram apenas lembranças das capacidades off-road após a diminuição da folga, dirigí-lo pelas ruas da cidade claramente trará muita diversão ao motorista e aos que estão ao seu redor, especialmente pela manhã. Curiosamente, a palavra rinoceronte no nome realmente reflete o estilo do carro em muitos aspectos, tanto graças ao chifre acima do capô, quanto por causa da cor escolhida. A história do Fusca iniciou na década de 1930, quando o designer alemão Ferdinand Porsche começou a trabalhar em um carro simples e acessível. E essa trajetória continua até hoje, inclusive graças a tais modificações. O Fusca apresentado no vídeo parece ter saído das filmagens da próxima parte de Mad Max. É equipado com um motor continental de 220 cavalos de potência que foi retirado do tanque M2, modelo 1941. Por uma questão de economia, o motor foi convertido para propano. E para manter o carro no lugar durante os testes, foi preciso um peso. O designer resolveu esse problema de forma simples. Derramou algumas centenas de quilos de cimento na parte frontal do carro. O carro brutal que está sendo exibido agora é equipado com nada mais do que um motor de avião V12, capaz de produzir até 750 cavalos de potência. O consumo de combustível é de 1 litro por quilômetro e pode acelerar a velocidades acima de 100 quilômetros por hora. O motor tem 1.8 metros de comprimento e pesa cerca de 510 quilos. Ele foi instalado em um La France de 1908. A carroceria desse carro foi considerada segura o suficiente e nunca fracassou. Neste momento, a BMW Brutus é uma peça de museu e vive na Alemanha, encantando periodicamente os espectadores de várias exposições. E só por precaução há um extintor de incêndio disponível nas proximidades, caso as chamas cuspidas pelo motor queimem a grama. O que você acha que isso é? Uma lancha ou um avião? Pause o vídeo e tente adivinhar. Todas as apostas foram feitas? Então conheça agora um hidroavião a jato. O modelo acelerava com sucesso acima de 444 cavalos por hora e estabeleceu vários recordes mundiais de velocidade na água de uma só vez. A carreira do Bluebird K7 começou em meados dos anos 60 e até o final da década permaneceu o último modelo operado com sucesso desse tipo. O coração dessa máquina exclusiva era um motor de bombardeiro pesado Avro 683 Lancaster. Infelizmente, em 1967, ao tentar bater mais um recorde, o hidroavião se desprendeu da superfície da água e se acidentou. O corpo do piloto, Donald Campbell, nunca foi encontrado. As partes do hidroavião que foram encontradas foram enviadas para a restauração. Este veículo em comum é a criação do engenheiro britânico Chris Williams. A principal característica desta obra-prima é um motor de avião de 42 litros que fornece 1.500 cavalos de potência. O carro é totalmente funcional, no entanto, emite uma fumaça espessa e chamas ao ser conduzido, assim como um dragão mal-humorado. Segundo o criador, sua invenção foi descrita como o maior desperdício automotivo de tempo, dinheiro e engenharia já construída. E, de fato, tal máquina é incomparável no mundo. O chassi é baseado em um Bentley de 1930, que parece surpreendentemente harmonioso com os 24 tubos de escape. O peso total do carro é de 2.4 toneladas. Normalmente ele fica em um museu, mas às vezes encanta os viajantes de diversos eventos ao ar livre. Outro carro com um motor de tanque? Por que não? Confiram um Volvo de 520 cavalos de potência. O autor do projeto comentou que comprou o motor do tanque D12A por 1.700 euros em um site de anúncios. Entretanto, após a compra, o projeto teve que ser colocado em espera, já que não havia nenhum veículo compatível. No final, ele comprou um Volvo PV 544, um carro retrô produzido de 1947 a 1965. A combinação dessas duas compras exigiu um trabalho meticuloso. Por exemplo, o inventor teve que fazer a caixa de engrenagens planetárias por conta própria. O projeto ainda não está concluído, mas os test drives estão indo muito bem. E esse vídeo é uma prova disso. Ei, pare de ser preguiçoso. É hora de recarregar seu cérebro. Bem-vindo ao canal Brain Time. Acontecimentos incríveis do passado, presente e até mesmo do futuro. Revoltas da natureza e animais incríveis. Fatos chocantes e mistérios não resolvidos. Aqui você encontrará tudo isso e muito mais. Inscreva-se, você não vai se arrepender.